Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Les Tais, sendo bem-vindos a mais um vídeo e desta vez galera Eu estou aqui de volta ao meu estúdio, cheguei depois da BGS cansativa, eu tô meio com olheira porque eu tô bem cansado mesmo, foi alguns dias que a gente andou demais dentro da BGS e eu acabei não dormindo muito bem. A gente ficou até muito tarde acordado e... Bom galera, eu estou aqui pra agradecer a galera que deu apoio ao canal, quem assistiu o canal e tudo mais e pra quem me encontrou por lá também. Esse vídeo aqui galera, o que eu queria fazer era agradecer algumas pessoas que estiveram lá comigo, o Encanador Chapado, o Jonas, o Elton, o Xamã, o Poodle, o pessoal do DeckSplit o Lucas e a Amanda, o Diego. Eu encontrei todos eles lá, foi muito bom, o Montalvão também foi bem interessante mesmo e a Brasil Game Show me incentivou a fazer algumas coisas e dar uma melhoria ainda mais no canal, tá? Só que pra isso galera, eu preciso do apoio de vocês pra gente estar lá o ano que vem. Por quê? Como vocês viram no título, vai ter a BGS 2016 vai ter novamente a Brasil Game Show, porém num outro local e também vai ser um mês antes vai ser do dia 1º ao dia 5 de setembro até o momento que foi divulgado por eles Ah, Lestal, mas por que vai ser essa data? Essa data foi escolhida justamente porque a gente está em outubro e outubro tem muito lançamento, muito beta e tal Então sendo em setembro, a gente consegue fazer o teste do jogo dentro da BGS e depois em outubro é liberado pro público e assim por diante Então a gente ficava muito em cima de uma data de lançamento, né? É uma data que sempre tem lançamento Então por isso que foi dito que seria migrado pra setembro, tá? E outra coisa, a BGS 2016 não vai ser na Expo Center Norte novamente Ele vai ser em um outro local que eu não me lembro o nome mas eu vou deixar aí embaixo pra vocês certinho os dados da BGS, tá? Isso aí foi feito em uma entrevista comercial do Tavares, que é o criador da Brasil Game Show Então pra você que não foi esse ano e quiser participar do ano que vem já se prepara pra você poder estar em São Paulo a partir de setembro, tá? Do dia 1º até o dia 5, se eu não me engano Então galera, faz uma forcinha pra estar lá, sabe? E faz uma força aí pra galera do meu canal ir lá conversar comigo tirar uma foto, sei lá, conversar, trocar uma ideia, beleza? E esse evento desse ano foi muito bom mesmo E esse ano me incentivou muito a melhorar ainda mais a qualidade do meu canal Então pra isso acontecer, eu preciso do apoio de vocês Você que tá assistindo esse vídeo aí, compartilha com seus amigos Manda lá no Facebook, no Twitter, sabe? Tem muita gente que fala assim, poxa Lestal, eu não gosto de Twitter Só que o Twitter é uma forma de você conversar mais rápido ainda com o seu youtuber favorito Porque eles escrevem rápido, a gente escreve rápido lá alguma coisa E você pode conversar com a gente Agora, pra você que já tem Twitter, algumas pessoas têm deixado like nos vídeos, ajudado Só que o Twitter ele não tá divulgando Ou seja, talvez você tenha uma conta no Twitter e sua conta não tá conectada no seu YouTube Então entra lá nas configurações, clica lá, mexe lá nas contas conectadas, alguma coisa assim E conecta seu Twitter lá Porque toda vez que você der um like no vídeo do seu canal preferido Vai aparecer no teu Twitter e você vai estar ajudando a divulgar ainda mais o trabalho desse youtuber Beleza? Bom galera, o que eu preciso de vocês mesmo agora É o apoio pra gente chegar lá, ter uma parceria com talvez um stand Ter uma parceria com alguma empresa Que a gente possa estar fixo em algum lugar Então eu estou muito empolgado Estou bem motivado mesmo Essa BGS eu aprendi bastante coisa Vi bastante coisa também E conheci galera surpreendente Como eu já citei pra vocês aqui, algumas dessas pessoas Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Eu voltei, a gente vai ter algumas gameplays agora Alguns vídeos de gameplay Agora volta ao normal o canal também né Já que não tem a notícia mais da BGS Essa é a última notícia que eu queria dar pra vocês Porque a BGS vai continuar E o ano que vem vai ter mais uma nova BGS A gente não sabe ainda quais são as empresas que vão estar junto Os patrocinadores Mas já se prepara aí Já reserva aquela graninha pra você poder ir pra São Paulo E conferir de perto o conteúdo O evento em si E conhecer seus youtubers preferidos Beleza? Então é isso aí pessoal Um forte abraço Muito obrigado Não esqueça de deixar aquele like pra ajudar na divulgação Já começa por aí já E vamos junto Vamos nessa força Vamos nessa galera aí Fui! Tchau! Tchau!